Gente, eu já vou começar pedindo desculpas pelo eco mais uma vez Mas vocês sabem que em breve esse problema aqui do cômodo vazio vai ser resolvido Então esse vídeo vai ser todo falado, então eu peço um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma Que em breve a gente vai resolver, tá bom? E agora vamos começar o vídeo Oi minhas queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vim falar sobre cabelo Vocês ficam me perguntando sempre que eu posto uma foto, sempre que eu apareço em vídeo O que eu faço pra ter o meu cabelo de diva? Lembrando que cabelo de diva é o seu cabelo Seja ele crespo, cacheado, ondulado, loiro, preto, azul, roxo, amarelo, enfim Esse é o seu cabelo de diva, tá? E o meu cabelo de diva eu gosto dele assim Sempre com um pouco de volume, ondulado Eu até uso ele um pouco mais liso às vezes, mas eu gosto mesmo dele assim, ó, ondulado Então eu vou contar pra vocês, vou mostrar todos os produtos que eu uso Tudo que eu faço no meu cabelo durante a semana, pro dia a dia Todos os cuidados, tá bom? Então vamos começar com o primeiro produto Eu uso há muito tempo já esse shampoo aqui da Palmolive Ele é um shampoo bem baratinho e eu gosto bastante Na verdade todo mundo aqui em casa usa o mesmo shampoo De vez em quando eu troco ele por algum outro neutro Mas eu sempre acabo voltando com esse aqui Porque eu acho que ele deixa o meu cabelo aí leve Eu acho que não pesa assim, sabe, na raiz E eu gosto bastante do cheiro também E como meu cabelo é escuro Eu acho que ele sempre deixa o meu cabelo assim, com brilho Sabe? Sempre deixa o meu cabelo sempre salvo Por mais que eu não use hidratação Ele sempre vai deixar o meu cabelo bem bonito E bem sedoso Então eu sempre uso esse Palmolive aqui Que é um iluminador de pretos Ele é baratinho e é um bom shampoo De vez em quando eu troco, como eu disse Mas é só mesmo pro cabelo não ficar muito viciado no mesmo shampoo Bom, depois de lavar Eu condiciono Uma vez ou duas na semana no máximo Mas geralmente é uma vez só Eu uso esse condicionador aqui Desse kit que eu comprei da Inoar Ele é aquele Photoshop condicionador Eu gosto bastante dele Eu acho sempre que ele deixa o meu cabelo com as pontas assim Mais seladinhas Eu não aplico condicionador em todas as lavagens, tá gente? É só uma vez por semana mesmo Não por nada Mas aqui eu tenho preguiça mesmo Então eu prefiro lavar e já hidratar Mas uma vez por semana eu uso esse condicionador aqui No meu cabelo eu gosto bastante Bom, o que eu uso pra hidratar o cabelo? Eu faço aí algumas trocas Eu nunca uso a mesma hidratação, nutrição Enfim, duas vezes, tá? Seguidas, eu sempre vou intercalando Então eu vou começar falando das máscaras Atualmente eu tô usando duas máscaras Essa aqui da Pantene, Liso Extremo E essa de Desmaia Cabelo, da Forever Liss Como que eu faço então? Cada uma aqui tem o seu modo de indicação, né? De uso e tal Mas o que eu faço então? Eu lavo geralmente o cabelo três vezes na semana Então como que eu vou fazer? Eu vou aplicar, né? Em uma das lavagens que eu vou hidratar Eu pego, saio do chuveiro Depois de ter lavado meu cabelo normal com shampoo Tendo condicionado ou não E vou aplicar a máscara Eu passo, mexa por mexa Né? Inluvando assim o cabelo Pra deixar, pra pegar em todo o comprimento E aí depois de fazer isso Eu sempre coloco assim uma piranha E deixo agir 20 minutos Nada demais Só que eu só enxago o cabelo na água fria Sempre Na próxima vez que eu for lavar o cabelo Eu vou usar outra máscara Tá? No caso que eu comecei a usar essa daqui Já tô na segunda vez que eu tô usando E eu gostei demais Ela tem um cheirinho muito gostoso Pra quem tem dúvida aí se compra ou não Eu indico, é um bom produto Eu comprei esse pote aqui Lá na Bell Face Aqui em Hortolândia Eu paguei R$34,50 E ele é um creme bem grosso A gente não escorre, tá vendo? É muito bom E o cheiro é maravilhoso É bem assim É um cheiro forte Ele fica um pouquinho depois no cabelo Eu adorei Achei muito boa Eu acho que vai durar bastante E ele é aquele creme, sabe? Que você passa e realmente você sente Que os seus fios ficam alinhados É um ótimo creme pra alinhar os fios Então independente de você fazer chapinha, escova ou não Ele vai alinhar o seu cabelo Vai deixar o seu cabelo bem alinhado Eu gostei bastante disso O que eu faço pra nutrir o cabelo? Eu gosto de fazer uma equitação Uma vez na semana Se bem que eu geralmente faço a cada 15 dias Eu tenho preguiça de fazer a realidade Eu gosto de fazer a uma equitação dos fios com o olho de coco Eu uso qualquer marca Eu comprei esse daqui Que é da Copa Que todo mundo usa Mas é porque ele tava em promoção no mercado Ele tava R$19,00 o botinho Aí eu acabei pegando Mas eu uso qualquer Tá durinho assim porque tá meio frio E esse vibrinho aqui ele dura bastante Então geralmente a cada 15 dias eu faço Se dar tempo Se eu não tiver preguiça Eu faço uma vez por semana E como que eu faço a uma equitação com o olho de coco? Eu pego com o cabelo já sujo mesmo Um dia antes de lavar À noite eu passo ele no cabelo Em todo o comprimento E enxaco todo o cabelo com o olho Sabe? Não usa muito Parece que nossa Vai usar muito, muito produto Não vale E acabo inovando ele todo Passo bastante Principalmente nas pontas Que é onde fica ressecado Porque na verdade Eu tenho uma raiz bem oleosa Mesmo assim eu passo na raiz do cabelo Pra nutrir todo o cabelo Sabe? Com o olho E deixo ir do olho com esse olho Eu não coloco nada assim Pra proteger a travesseira A única coisa que eu faço É usar uma franha só pra isso Então eu não uso a minha franha do dia a dia Eu coloco uma franha só pra isso Pra não manchar de olho Enfim Mas no outro dia quando eu lavo o cabelo Eu lavo com shampoo, hidrato Enfim Eu faço todo o processo normal Eu sempre percebo que o cabelo fica muito bom Fica leve, não fica pesado Fica bem hidratado Eu gosto bastante do resultado Com o olho de coco sempre Esse produtinho aqui É um milagre pra crescer cabelo Realmente eu amo É o olho de rícino Eu uso bastante Ele já tá aqui com o potinho Todo melequintinho Assim Eu uso mesmo E como que eu faço aqui? Eu uso uma vez, duas na semana Era pra usar sempre Mas sempre que eu percebo que o cabelo tá crescendo Eu acabo deixando ele meio pra lá Eu pego Vou colocando assim nas pontas dos dentes E vou passando somente no couro cabeludo E vou fazendo uma massagem Esse aqui não precisa passar É... No comprimento do cabelo Geralmente eu uso ele Quando eu uso o olho de coco Tá? Que aí eu já aproveito e já coloco também No couro cabeludo E... É uma maravilha, gente Ele cresce bastante O cabelo sim Mas você tem que usar ele no mínimo Duas vezes na semana Direitinho Não esquecer Pro seu cabelo poder crescer Se você lavar direitinho Seu cabelo no outro dia Não vai ficar com excesso de óleo Não vai ficar pesado Então é só dar aquela caprichada Com um shampoo Que o olho de rícino vai fazer Sem seu cabelo crescer Se você usar ele no mínimo Duas vezes na semana Bom E se eu tiver sem hidratação em casa? Porque isso já chegou a acontecer várias vezes Mas eu tô só com um pouquinho De hidratação em casa Eu quero fazer uma hidratação muito boa E eu acabo fazendo o quê? Pegando o Amigo de Milho Que é a Maisena, né, gente? No caso O meu aqui não é a marca Maisena Essa marca aqui, Fugina É uma marca baratinha E eu amo fazer hidratação de Maisena Eu vou deixar aqui na tela pra vocês Aqui do ladinho Como que eu faço Mas eu vou falar também Enfim, não tem segredo Eu coloco uma xícara de água Num caneco assim pra ferver E coloco uma colher de maisena E faço um mingauzinho, tá? Não faço um mingau muito duro Você vai colocando ali em fogo baixo Pra ele ficar um mingau assim Consistência de creme Mais um creme mais molinho Não algo muito grosso Feito esse mingauzinho Eu vou colocar em um recipientezinho Assim de plástico E vou adicionar uma colher de hidratação Nossa, mas eu não tenho nem a hidratação Não tenho nada Então o que eu faço? Se não tiver nada mesmo Tipo, nem um pouquinho de creme Eu coloco condicionador Mas se acabou o condicionador Vou colocar uma colher de óleo de rícino Meu Deus, não tenho a hidratação Você pode colocar uma colherzinha de azeite de oliva Também vai funcionar Só não vai ficar com um cheiro gostoso no cabelo Mas vai adiantar do mesmo jeito Vai hidratar e você não vai ficar com o cabelo dessecado Então a hidratação de maisena Ela é ótima Pra deixar o nosso cabelo também alinhado Ele não pesa Tudo que você tira direitinho do cabelo não pesa Gente, eu adoro fazer hidratação de maisena Bom, muita gente me pergunta se eu faço progressiva no cabelo E a verdade é que até uns seis meses atrás Eu não usava nada Pra deixar o meu cabelo com a raiz mais baixa Mais alinhada, enfim E de uns seis meses pra cá Inclusive eu já fiz um vídeo falando desse produto Eu vou deixar aqui no card aqui em cima Pra quem não viu quiser ver Que é esse Botox aqui Que é uma progressiva sem formol Tá? Ela é da marca Lintox Eu uso esse aqui já faz uns seis meses E eu faço sozinha a mesma fase Ele é um kit com três produtos Vou mostrar aqui pra quem não viu o outro vídeo Mas se quiser ver também vai estar aqui Ó, ele vem assim ó Como shampoo anti-resíduos Com o creme Que é a progressiva no caso Mas se informou E vem com esse protetor térmico aqui ó Que é pra você passar antes de De fazer a escova, a chapinha, enfim Eu tô gostando bastante Ele dura muito gente Eu já usei ele várias vezes Eu já usei acho que umas Sem Umas oito vezes E ainda tem produto É, eu gosto bastante de fazer É, bastante assim na franja Né, porque eu tenho franjinha Que agora tá de lado Mas eu tenho uma franjinha assim Então é bom pra deixar a franja sempre alinhada Bom, e pra manter meu cabelo assim, né Aí é vizinho e tal Mas com essas ondas O que que eu faço? Então eu depois de lavar É, hidratar o cabelo Enfim, independente de qual produto eu usei Eu sempre seco ele com um secador Vou mostrar pra vocês aqui Quais os meus apetrechos Pra mexer, né, no cabelo Eu uso esse secador aqui ó Que eu comprei no mercado Ele é da Black & Dec Ele é um secador bom Eu gosto dele É, mas eu também Eu fico secando tanto, sabe? Eu uso assim mais longe Antes eu fazia escova Mas depois do Botox Agora eu não fico mais fazendo Mas eu seco sempre o cabelo com ele Com escova ou sem escova Eu sempre uso a chapinha também A chapinha eu sempre uso na raiz Eu não passo lá no comprimento do cabelo Então eu sempre pego ela E vou passando assim Até aqui assim Mais ou menos no cabelo Só pra deixar a raiz bem alinhada Do cabelo Por causa da franja também Que eu gosto desse movimento, né Do cabelo com bastante movimento E é uma chapinha da Taif É uma bem simples assim Essas luzinhas Os vila já está super hiper mega, velho Meu Babyliss é esse aqui ó Da Conair Eu comprei esse Babyliss lá no site Da Anjoui De uma moça desatei do aqui dele É... Ele é bem grosso, tá vendo ó E ele tem isso aqui Que eu quase não uso Eu sempre enrolo o cabelo assim em cima mesmo E eu gosto bastante pra deixar o cabelo assim Ó, com esse defeito de ondas mais largas Que eu gosto bastante Eu gosto dele pra deixar o cabelo assim Nesse formato É... Mais assim aberto, sabe Não tão cacheadinho Eu gosto bastante E como eu quero uns cachos mais assim Certinhos Eu uso esse daqui Que é aquele modelador de cachos Eu adoro esse modelador de cachos Eu tenho ele já faz dois anos Se eu não me engano E ele é ótimo Ele é maravilhoso Ele não enrosca o cabelo E ele esquenta E o cacho dele dura Sempre que eu uso esse cacheador O meu cabelo fica com o cacho Só sai depois que eu lavo o cabelo de novo Então ele é um cacho muito bom Bom gente Então esses foram os produtos que eu uso No meu cabelo No meu dia a dia Na minha semana Enfim São produtos super acessíveis pra todo mundo Eu compro sempre em lojinhas de cosméticos Não tem nenhum produto aqui Que seja caro Que ninguém possa comprar E assim A dica que eu dou pra você Sempre manter o seu cabelo bonito É nunca lavar o seu cabelo com água quente Eu sempre falo isso, gente Eu enxago o meu cabelo Sempre no tanque Sempre A quente ela vai prejudicar o seu cabelo E o seu cabelo vai ficar pesado Não adianta Você pode lavar com qualquer shampoo Fizer o que for Se você enxaguar o seu cabelo com água quente O seu cabelo vai ficar pesado Então eu sempre gosto de Enxaguar na água gelada Fria Enfim, nunca com água morna e quente Só água fria E cuidar, né gente Não adianta dizer que não cuida Que o cabelo vai ficar perfeito Maravilhoso Independente dele ser cachado De ele ser crescido De ele ser feliz Enfim, a gente tem que cuidar do cabelo Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer aí Tudo que eu uso no meu cabelo Pra deixar ele bonito Espero ter ajudado aí alguém Se você tiver alguma dúvida Em relação a alguns produtos É só deixar aqui embaixo Que eu vou responder pra você Nos comentários Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Ativar o sininho Pra receber todos os vídeos que eu postar aqui Não esquece de deixar o like Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau I'm a machine 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 Obrigado.